Olá, torcedor do Seahawks! Muito bom dia! Bom dia! Overtime no ar de vitória do Seahawks ontem contra o Atleta Falcons lá na Geórgia. 34 Seahawks, 14 para os Falcons. Voltamos a vencer depois de três semanas, depois de três derrotas. Uma vitória com propriedade. A melhor partida do Seahawks na temporada. Então vamos destrinchar tudo que foi esse jogo agora aqui no Rapinas do Mar. No Rapinas Overtime. O seu pós-jogo de toda semana do Seahawks. Beleza? Então por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e bora lá! Como falei, a melhor partida do Seahawks. Pressionamos bem o Kirk Cousins. A secundária, mesmo desfalcada, conseguiu impedir o Cousins de lançar passes longos. Ele lançou bem mais passes curtos, avançou bem no campo somente passes curtos. Conseguimos forçar treinovers, que não acontecia de interceptação desde a semana 1. E foi assim que ganhamos o jogo. O ataque foi muito bem. Boa divisão de passes, entre passes e corridas. O Kenneth Walker, mais uma vez, sensacional. Tentadal corrido, Tentadal recebido. Tivemos free to play de Action Smith & Digba lançando um passe para o Metcalf de 35 jardas. George Fent aparecendo muito bem. O Tyrande com 4 recepções. O Metcalf 4 recepções. O Lockett 4 recepções. Então tivemos ali uma de boa distribuição dos recebedores também. Colby Bryant apareceu muito bem. Draymond Jones apareceu muito bem. 11 tackles, interceptação para o Brian. Sec, 2 tackles for losses para o Draymond Jones. Boemath com strip sec. Julian Love com interceptação também, 9 tackles. Como eu falei, os 3 turnovers. Só cedemos um sec. Então ali é uma ofensiva ok. Não foi um dos melhores jogos, longe disso, mas foi ok. O Jarrell, o Calouro, que jogou de right tackle, foi ok também. Cometeu faltas, cedeu o sec. Mas fez uma boa proteção ali, principalmente no TD corrido do Walker. Então foi um jogo bom dos Wilkes. Uma vitória com propriedade. Se tivesse jogado assim, teria vencido o Giants fácil. E se jogar assim contra o Rams, ganha os dois. Contra Cardinals, ganha os dois. Ganha os Bears, ganha os Jets. E se ganhar esses 6 jogos, vai para os playoffs. Então é um jogo que a gente espera ver sempre dos Silks. Fim de semana, muito bom para o traçador dos Silks. Porque os Fardines também perderam para os Chips. E o Silks volta a ser o líder da divisão. Então vamos lá destrinchar como foi o jogo. Começamos com uma campanha que terminou em field goal. Mas podia ter terminado em tantital. Caminhamos ali o campo com 11 jogadas de 56 jogadas. O Walker chega a entrar na end zone. Só que aí o Edir Baena comete uma segurada que volta ali tudo. E aí a gente tem que se contentar só com o field goal. A defesa consegue forçar um punt. O ataque do Jusuf dos Falcons se sabotou um pouco na primeira campanha deles. Com 3 false starts, mesmo jogando em casa. E aí a gente tem a bola de novo. Mas não caminhamos muito bem. Tivemos que chutar um punt também. E aí na campanha seguinte os Falcons tem a chance de chutar um field goal. Mas o Kuh chuta para fora. E nisso já terminava o primeiro quarto. 3 a 0 para os Silks. E aí sai o primeiro touchdown do jogo. Uma campanha com 5 jogadas. E o touchdown corrido do Kenneth Walker. Campanha que tivemos um passe para 28 jogadas para o Noah Fendt. E depois uma corrida de 20 jogadas do Kenneth Walker. Tivemos bloqueio do Christian Rennes e do Gerro nessa corrida. E também um bloqueio sensacional do Metcalf com uma mão. Para o Walker entrar na end zone. Na campanha seguinte os Falcons respondem com um touchdown. E aí foi talvez o único momento do jogo que a gente ficou apreensivo. Pensando ali que os Falcons poderiam reagir. Chutamos um punt. Mas eles também chutaram um punt. E aí já era 2 minutos on do primeiro tempo. E o Silks termina com um touchdown. O único ponto baixo do ataque no jogo foi nessa campanha. E aí o Dino lançou um intentional grounding. Ele ia ser sacado. Jogou a bola fora. Estava dentro do pocket. Intentional grounding. Quase saindo ali de zone befudigo. Mas mesmo assim com 4 segundos no relógio. Ele lança na end zone uma chamada ruim na defesa dos Falcons. Acho o Metcalf num brilhante passe. E aí a gente vai para o intervalo 17 a 7. Na volta do intervalo os Falcons já abrem com um touchdown 17 a 14. E a gente também responde com o TD. Um passe para o Kenneth Walker. E já vai 24 a 14. E aí depois a nossa defesa força punch e turnovers. Forçamos 3 turnovers seguidos. Um strip sack do Boemar. Que o Derek Hall recuperou e voltou para a end zone. E aí duas interceptações do Julian Love e depois do Kobe Bryant. E nesse meio termo o Jason Myers chutou um fúrigo de 59 jadas. Então um dia perfeito para o Myers. Um dia muito bom da defesa. Interceptação do Kobe Bryant que jogou muito bem. Interceptação do Love. Então aí um dia muito bom do Seahawks. Essa vitória para o 34 a 14. É um jogo que a gente quer ver mais vezes. Um jogo que teve intensidade. Não foi um jogo perfeito. Tivemos muitas falhas ainda na defesa. Claro que estávamos com os dois. Com cornerbacks reservas. Perdemos muito tackles ainda. Só que não cedemos big plays. A corrida mais longa foi 26. O passe mais longo foi 26. Toda vez que o Cousins tentava passos longos. Ele não conseguia. Ele conseguiu uma falta de interferência no passe longo. Que não era falta. Porque era um passe que era uncatable. Não deveria se tomar cada falta. Conseguimos pressionar o Cousins. Foram nove quebaked hits. Foram três sacks. Conseguimos parar o jogo corrido. Entre aspas. O Benjamin Robinson teve um jogo bom. Teve mais de 100 jadas. Mas não foi... Não conseguiu. Não machucou a gente. Vamos dizer assim. Semana passada. Ele teve mais de 200. O outro corredor lá. Que eu esqueci o nome do cidadão agora. Ele teve mais de 100. O Tyler Alidier. Hoje somados. Eles tiveram 155. Junto com o Jason McLean. E o Cousins. Que teve uma negativa. Então a gente conseguiu. O jogo terrestre. Que era muito bom. Conseguimos limitar a 155. Conseguimos limitar o jogo aéreo. A 230. A uma máxima de 26. Conseguimos limitar os Falcons. A 14. Falcons que vinha aí. Com mais de 30 pontos. Nos últimos três jogos. Falcons que meteu ponto pra caramba. Nos Ligos. Meteu ponto pra caramba. Nos Penters. Meteu ponto pra caramba. Não sei mais quem. Então foi sim um jogo bom. Uma defesa que estava desfalcada. Com uma secundária inteira. Baleada. Um monte de reserva. Um ataque que marchou. E fez o melhor jogo do ataque. Marchou muito bem. De nove campanhas ofensivas. Cinco terminaram em pontos. Três TDs e dois fíricos. De nove campanhas válidas defensivas. Tirando as campanhas pra encerrar tempo. Tomamos duas com pontuações só. E teve mais um fírico perdido pelo cu. Mas foram três turnovers. Não forçávamos turno. Não foi desde o Samara 1. Porque aquele do Giants foi basicamente um presente. Então foi sim a melhor partida do Seahawks. E como eu falei antes. É uma partida que a gente quer ver se repetir. E se se repetir contra times que são parelhos com a gente. Ganharemos deles. E se ganhar desses times que são parelhos com a gente. Vai ser o diferencial pra ir pros playoffs. Derrota contra o Giants ainda dói. Porque é um time que é pior com a gente. Que é um time que se tivesse jogado que nem jogou hoje. Estaríamos melhor. Era pra estar 5x2. Porque ninguém é reclamar de perder dos Lions e perder dos 49ers. Porque Lions e 49ers são melhores que a gente. E ninguém pede que no primeiro ano de uma comissão inteira nova. De um monte de cara novo. Lesionados. A gente escanhe de Lions e 49ers que são melhores que a gente. Por mais que esteja conturbado as coisas lá em São Francisco. Ficaremos muito felizes em ganhar. Mas a gente não cobra isso. Não dá pra cobrar isso esse ano. Só que... A gente... Os times que são piores. Que são parelhos. A gente quer que compita. E que ganhe. E hoje o She-Hawks fez isso com um time que possivelmente até é melhor. Que siga assim. Nos outros jogos. Contra a Buffalo semana que vem. Que é muito melhor. Que pelo menos compita. E entregue vontade. Contra os Los Angeles daqui duas semanas. Mesmo que volte o Cooper Cup e companhia. Que ganhe. E que vá pelo menos aí com campanha positiva. Para a Baia. Muito obrigado gente. Uma ótima semana. Por favor deixem o like. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Com seus torcedores do Sirox. Vamos fortalecer cada vez mais aqui o Rapinas do Mar. Uma ótima semana. E go Hawks. E go Hawks. Obrigado.